Lula já começou a soltar suas garrinhas, já começou a colocar as garrinhas de fora. Agora, além de falar sobre regulamentação da imprensa, com a criação de uma agência nacional reguladora para fazer escrutínio, inclusive, de conteúdo, o que tem outro nome, censura. O tal do controle social dos veículos de comunicação não é nada mais do que controle político. Afinal de contas, para eles, o que é a sociedade é o poder executivo. A sociedade são eles que representam a sociedade, logo, o controle social é o controle político. Todo mundo sabe muito bem disso. Tanto sabe que o próprio Lula está recuando publicamente nesse discurso, apesar das bases petistas continuarem a falar sobre regulamentação de imprensa. Mas agora ele deu um passo além. Agora ele fala em regulamentação da internet, em regulamentação, inclusive, de algoritmos de plataformas privadas. Nenhum país do mundo regulamenta algoritmo de plataforma privada, salvo, claro, ditaduras, regimes autoritários. E mais do que isso, taxação, tributação em cima das plataformas digitais, que, ironicamente, é a mesma coisa que o Paulo Guedes tem defendido desde o início do governo Bolsonaro, mas não conseguiu votos aqui dentro da Câmara dos Deputados para aprovar. Mas, claro, que antes de continuar esse vídeo, você vai fazer o quê? Você vai regulamentar o algoritmo do YouTube. Aqui, clicando no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, compartilhar o vídeo com seus coleguinhas. Lembrar que está à venda em várias plataformas e livrarias ao redor do país e na loja do MBL também. Manual de debate político, se você quiser comprar, está aí o link na descrição. Muito bem. Lula, como todo mundo sabe, foi para a Europa. E aí, lideranças de esquerda da Europa fizeram a recepção para o Lula, que o Lula aplaudiram, o Lula está saindo para o mundo mentindo, dizendo que foi inocentado. É muito importante a gente deixar isso muito claro, que vai ser uma tecla que o Lula vai bater muito na campanha, é de que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado de crime nenhum. O que houve foi a declaração de uma nulidade processual, que não tem nada a ver com as provas, não tem nada a ver com o julgamento de mérito, mas tem a ver com uma incompetência territorial. O Supremo diz que o Lula foi julgado na vara errada, que ele deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo não disse que o Lula é inocente, o Supremo não disse que não tem provas contra o Lula, o Supremo não disse que não absolveu, o Lula não fez julgamento de mérito, mesmo porque sequer poderia fazer julgamento de mérito, porque o Supremo só julga um mérito de processo de quem tem foro privilegiado, que não é o caso do Lula. Quem julga mérito, quem analisa conteúdo de prova para qualquer cidadão comum, e o Lula hoje é um cidadão comum, é a primeira instância e é o tribunal. E tanto primeira instância como tribunal reconheceram que o Lula deveria sim ser condenado com base nas fartas provas e os processos são públicos. Quem não tem preguiça de ir lá ler algumas centenas de páginas de processos e de provas sobre o Lula vai encontrar a prova que desejar, seja sobre o caso das palestras no Instituto Lula, que nunca aconteceram, mas que ele recebeu de empreiteiras por palestras que não aconteceram, seja do sítio em Atibaia, seja do famigerado Triplex. Muito bem, então, rebatida esse primeiro ponto, essa mentira que o Lula tem espalhado de que foi absolvido, o outro ponto é agora ele soltando as garrinhas de fora, vendo que está em primeiro nas pesquisas, que o Bolsonaro reviveu a sua candidatura, que o Bolsonaro reviveu a sua carreira política, a carreira política do Lula, agora ele está propondo regulamentação de rede social, inclusive ele criticou a tal da manipulação de algoritmos e diz que temos que regulamentar as redes sociais, vamos ter que regulamentar a internet e colocar um parâmetro. No Brasil, nós temos um presidente que conta cinco mentiras por dia através das redes sociais. Então, eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade, outra coisa é para contar mentiras, outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. Ou seja, eu não quero ser algoritmo, eu quero continuar sendo ser humano, eu não quero ser teleguiado, eu quero ter sentimentos, eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto, e isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos. Todos nós sabemos que a internet só se tornou o fenômeno que é hoje, justamente pela liberdade dos usuários se manifestarem da maneira que se desejarem, liberdade das plataformas desenvolverem seus próprios algoritmos, você pode ter críticas aos algoritmos das plataformas, o que é comum, você muda de um aplicativo para o outro, você tem conta em mais de um aplicativo, em mais de uma rede social, você manda uma pessoa de uma rede social para outra rede social, críticas e dribles aos algoritmos de diversas empresas, todos nós temos. Agora, ninguém quer impor um algoritmo, ninguém quer impor uma prioridade para conteúdo A, B ou C, principalmente por parte do Estado, em cima das empresas privadas. E mais do que isso, taxação em cima das plataformas digitais. O Lula diz que os donos dos aplicativos do mundo inteiro não pagam nem impostos, que estão quase todos em paraísos fiscais, ganham uma fortuna, e não pagam sequer imposto em nenhum Estado. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não pagam nem impostos, estão quase todos em paraísos fiscais. Ganham uma fortuna e não pagam sequer imposto em nenhum Estado. Não pagam no Brasil, não pagam na Espanha, não pagam na Itália, não pagam na África do Sul. Ou seja, não é possível. Essa gente tem que ter responsabilidade. O que significa que ele quer implementar a tributação no Brasil, deixando o serviço mais caro para você. Muitas vezes a gente tem acesso a serviços gratuitos, que sobrevivem com anúncios, e obviamente que se passar a ter uma estrutura burocrática, uma obrigação da empresa se instalar, você vê que ele critica a empresa estar em outro país. Ou seja, mais uma vez uma imposição de ter uma obrigação da empresa estar no Brasil, ter uma estrutura burocrática, ter um escritório, contratar gente, estar sob as nossas leis trabalhistas arcaicas, enfim. Arcar com todo o custo o Brasil e para além disso, ainda pagar uma tributação que não paga em outros países. Ou seja, encarecer o serviço de internet que todos nós usamos. Esse é mais um recado para todos aqueles que dizem que o Lula vai voltar moderado, que o Lula vai voltar paz e amor, coisa nenhuma. Ele vai voltar com sede de vingança, vai voltar com seus arrobos autoritários, vai voltar querendo regulamentar tudo, querendo colocar tudo para dentro do Estado, querendo regulamentar tudo pelo Estado e querendo colocar a classe política no comando, não só da imprensa, das redes sociais, mas também do Ministério Público e do Judiciário, como a aliança com o petismo aqui dentro, com o bolsonarismo aqui dentro da Câmara dos Deputados, já demonstrou que ambas as forças políticas não aceitam democracia, não aceitam tripartição do poder, querem ter o controle total e absoluto desses poderes e dessas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho